Nós da Central que trabalhamos justamente em trazer as últimas novidades e destaques do mundo dos games pra vocês, sempre com a nossa opinião, a gente já tá ligado na hipocrisia de diversas empresas, de desenvolvedores, das asneiras que eles ficam soltando, tentando enfiar a goela abaixo da gente que é consumidor. Mas cara, olha, o tópico de hoje é tão cara de pau, é tão absurdamente ridículo, mano, que palavras não podem me expressar nesse exato momento. Porque senhoras e senhores, a EA Games, a grande EA, a grande responsável pelas lootboxes, a grande responsável pelas microtransações, a grande publisher que fecha qualquer estúdio quando o estúdio não dá bom, falou publicamente numa entrevista recentemente que ela não aceita a realidade que as pessoas acham que somos bandidos. A EA não gosta de ser chamada de vilã e ela não entende porque que todos odeiam a EA. A EA não entende porque todo mundo odeia ela, mano. Ô, é piada, né? Ô, parece piada, eu falei. White, galera, quem falou com vocês é o Leandro da Central. E agora eu e o White, a gente vai explicar pra vocês essa piada. Isso aqui é zoeira comigo, mano. O cara tá querendo zoar comigo. Ele não entende, ele não entende porque que todo mundo odeia a EA, velho. É sério isso, mano? É sério. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma lista aqui de poucas coisas do que a EA já fez pro consumidor e pra indústria de games pra tentar fazer ele lembrar um pouquinho do motivo pelo qual a EA perdeu, né? Na verdade, perdeu não. Ganhou o título de pior empresa dos Estados Unidos por dois anos consecutivos, né? Olha só, galera. Essa pérola impressionante saiu numa entrevista com o website gamesindustry.biz em que o vice-presidente executivo da EA, que é o Matt Bilbae, ele falou com o repórter da gamesindustry sobre a EA, sobre a perspectiva da EA do futuro da empresa. E, cara, ele falou que ele luta com essa ideia, ele luta contra essa perspectiva de que o público acha que somos os maus, somos os caras maus da indústria. Não, vocês são os bonzinhos, né? Ele fala, olha só, há 25 anos na EA, eu ainda luto com essa percepção externa de que somos apenas caras maus. Nós adoramos fazer e jogar games. Infelizmente, quando cometemos erros nos jogos, o mundo inteiro sabe disso, por quê? Por causa do tamanho e da escala da EA Games. Ou seja, o cara fala que, ou, a gente fez cagada aqui e a galera vai cair matando, mas não é porque a gente fez cagada, é porque a gente é grande, tá ligado? A EA é tão gigante que qualquer errinho dá em bomba. Então isso quer dizer que nenhuma empresa que fez jogo ruim a gente não criticou, né? É só da EA que criticam. Quando a Ubisoft fazia merda, a gente nunca falou mal, né? Quando a Capcom fazia merda, a gente também não falava mal. Mano, esses caras são umas piadas, a gente tem que só rir da EA, né? Mano, o cara tá de zoeira com o meu pau genial, mano. Não tem outra explicação. O cara fala que a culpa disso tudo é por causa da escala da EA. É o meu ovo esquerdo. É a cabeça do meu pau genial, mano, pra você. O cara acha mesmo que o cara cria um bilhão de loot box, faz um monte de cassino, saca? Ele estraga franquias inteiras. Compre o estúdio pra fechar. Compre o estúdio, fecha o estúdio porque o estúdio não vendeu muito bem. Os caras fazem tudo isso. E aí vai falar que a culpa é do público? Vai falar que o público, o problema é a gente, que a gente não sabe o que a gente quer? A gente quer que vocês criem vergonha na cara. A gente quer que vocês respeitem a gente. Mano, existe uma... Eu sei que uma empresa, olha só, uma corporação tá ali com o único objetivo de fazer dinheiro. Eles têm que fazer grana. É o objetivo de uma empresa. Só que, mesmo você, como empresa, você tem que balancear questão de empresário com questão do público. Você tem que fazer uma medida em que o consumidor sai satisfeito e o executivo sai satisfeito. E no caso, a EA não tem essa chopada. A EA é full executivo. A EA tá cagando se você tá feliz. A EA tá cagando se o jogo tá bom. Ela quer saber de ganhar dinheiro. E ela vai lá, mete no meio do rabo do consumidor e aí a gente não sabe o que a gente quer da vida. Ah, tem aquele ditado, né? O consumidor sempre tem razão, né? O cliente sempre tem razão, mas no caso da EA não. Porque os caras continuam colocando loot box e a gente fala, não, a gente não quer loot box. Eles falam, não, vamos botar o dobro de loot box agora. Enquanto tiver a galerinha do FIFA, né? Alimentando, porque a EA é FIFA. A EA sobrou alguma coisa da EA? Não, não sobrou nada. Você pega todos os jogos da EA, tudo flopa. A única coisa que sobra são os jogos de esportes, porque consegue se manter com as microtransações, cara. É só isso. Tanto é que eles tentam pagar de bonzinho. Não, agora o Battlefield não tem mais loot box, não tem DLC, é tudo junto bonitinho. Não, Anthem não vai ter loot box. Não, agora a gente vai começar a remover as loot box e as microtransações. Ô, legal, parabéns. Bonito vocês fazerem isso. Mas, e o FIFA? Por que vocês não fazem isso com o FIFA? Sabe por que não fazem isso com o FIFA, Olet? Porque FIFA é a vaca. É a vaca da EA, velho. Ela tá lá, tá pegando leite até agora. É que nem o Fortnite da Epic Games. É, tá malhando até agora o FIFA, me enxotando de microtransação, enxotando de loot box. Só que eles viram e falam, ô, Battlefield não tá dando tanto dinheiro assim. Vamos tirar as loot box pra ver se melhora, pra ver se a galera volta a curtir o jogo. Ô, Anthem não lançou ainda. Vamos, a gente não tem muita expectativa com o Anthem. Vamos deixar assim o loot box pra fazer, né, cara com o pessoal, pra fazer carinha com o público que a gente quer bonzinho. É isso que acontece, White. Por quê? Eles nunca vão fazer isso com o FIFA. Porque 90% da receita daí deve estar vindo de FIFA, velho. E se eles fiarem dali, eles não tem dinheiro pros outros jogos. E eles tentaram ser espertos. Eles continuaram com o FIFA, começaram a implementar em outros jogos, tipo Need for Speed. Até Need for Speed, cara. Olha o nível que chegou. Jogo de carro com loot box, mano. Exato. Battlefront 2. Então assim, eles começaram a botar nos outros. Viram que deu merda, falou, opa, opa, volta que deu merda. Aí começaram a recuar. Começaram a atirar, atirar, atirar. Tanto é que o próximo Star Wars não vai ter microtransação, né. Esperamos, né, não sei. Talvez eles lancem 15 DLCs pra complementar a história. E continuam botando no FIFA. Mano, quando a galera começar a perceber que eles estão fazendo isso, eles vão fazer o quê? Ô, vamos tentar meter um outro tipo de microtransação aqui pra tentar voltar a ganhar com os outros jogos. Aí começam a meter nos outros de novo. Exatamente, cara. Porque assim, eles estão tirando um monte de... Estão falando, não, a gente tá tirando aqui loot box, a gente tá tirando microtransação. Eles estão voltando atrás, eles estão ficando bonzinhos. Eles estão se preocupando com o consumidor. Bomzinho, caramba. Eles passam essa ideia. Só que, na primeira... No primeiro debate que tá rolando nos Estados Unidos pra tirar loot box do mundo dos jogos, pra proibir loot box lá no Senado americano, quem que tava lá? EA. A EA. EA tava lá, ó, batendo o peito. Não, não pode. É direito do cidadão americano. É liberdade de expressão. Mano, olha só. O cara da EA soltou que isso era liberdade de expressão, mano. Mano, os caras não se contentam em vender o mesmo jogo todo ano, velho. Tipo, o cara vende o FIFA, jogo AAA, 60 dólares, todo ano, pra uma base de jogadores que compra todo ano. E o cara não se contenta, tem que vender ainda microtransação, entendeu? Então, tipo, os caras tão doidos, velho. Se cortarem isso por lei, os caras... Ô, a EA fale. Exato. Eu aposto que fale. Exato, White. Os caras são tão mentirosos que eles falam... Ô, estamos cortando aqui as microtransações. Mas na primeira oportunidade que o governo... O que o Senado americano veio de tirar as loot boxes, oficialmente de proibir loot boxes nos Estados Unidos, eles vão lá, batem o peito, defendem e falam que não. Isso daqui é tipo que nem um Kinder Ovo. É recurso. Ah, que surpresinha. É mecânica de surpresa. É mecânica de surpresa. É o meu ovo, mano. O cara tá de brincadeira. Sabe por quê? Sabe por que eles estão defendendo isso, White? Por causa do FIFA. É o que você falou agora. Se eles perdem as loot boxes do FIFA, eles estão no cu do peru, velho. Os caras vão perder grana rodo. E eles não vão conseguir manter empresa. Porque escreva o que eu tô te falando. Perderam grana com diversos jogos. Pode ter certeza. Battlefield não tá rendendo mais do que rendia, tá ligado? Need for Speed também tá flopando todo ano. Um monte de franquia deles, que eles costumavam mover milhões de dólares, tá começando a decair. Eles estão começando agora a fazer essa renda com o quê? Com micotransação. Com loot box. Com outras maneiras de DLC. Então, eles agora estão tentando defender essas micotransações. E ainda estão querendo pagar de bonzinho, velho. Porque não, a gente tá melhorando. Não, teve essa questão do Battlefront. Mas hoje em dia a EA mudou a sua mentalidade. Mudou aonde, velho? Onde que vocês mudaram essa porra? Vocês botaram um monte de... Mano, micotransação em Need for Speed, velho. Você tinha... Mano, pra modificar o seu carro, você tinha que pegar cartas. Você pegava a carta como? Numa máquina de rodar de caça-níquel. Você terminava a corrida, rodava um caça-níquel. Filho da puta. É um jogo de corrida, mano. Eu quero pegar o carro e correr. Eu não quero ir... Ficar assim no seu desgraçado. Ah, os caras vão lá, fazem isso com o jogo. Cagam o jogo. Cagam franquias que a gente ama. Eu amo Need for Speed, eu fico puto. Porque eu amo Need, eu amo Battlefield, eu amo Mirror's Edge, eu amo The Sims. E fuderam tudo. Cês tinham um trabalho, que era lançar um jogo por ano. Cês cagaram tudo. Cês cagaram tudo. E aí cês não entendem por que cês são mal? Cês não... Tem que desenhar pro cês? Tem que desenhar? Qual que é o problema que cês não entendem, velho? A EA tem problema, mano. A EA tem problema mental. Os caras não entendem. Entendem o que eles estão fazendo com o mundo dos games, cara. Eles são uma das maiores empresas de jogos do mundo e não tão entendendo o que eles tão fazendo. Será que a gente tem que mandar uma carta assim? Falar, ô, cês tão cagando aqui, aqui, assado. Começa a fazer direito essa porra? Eu não consigo compreender. Eu não sei mais o que fazer, velho. Todo dia a gente traz vídeo aqui. Toda gente fala essas coisas. E não é só a gente. O mundo inteiro, velho. A gringa. O planeta inteiro, né? Todo mundo. Eles são a empresa mais odiada dos Estados Unidos. Os caras são piores que a galera de telemarketing, telecomunicações, comida. Os caras são pior que isso. E não entende porquê, mano. Tá que pariu. É muito burro. Não, os caras pegam lá várias franquias da hora que eles tinham. Porque venderam uma vez mal. Um jogo foi mal. Acabou. Acabou. Não faço mais. Vou fechar o estúdio. A Bioware que se cuide, hein. É um queridinho dela por causa de Dragon Age. Mas deixa o próximo Dragon Age vir aí full online e flopar. Aí eu quero ver. Absurdo. Mataram. Mataram Sin City. Mataram Dead Space. Mataram diversos estúdios. Porque não vende bem, velho. Como que... Mano. O cara vai lá. Cria um estúdio. Forma uma equipe. Injeta anos de suor, sangue, trabalho. Pra fazer um puta de um jogo legal. E aí porque não vendeu os milhões que vocês queriam. Vocês vão lá e fecham o estúdio que você pagou pra ter. É um absurdo, mano. É um absurdo. É uma quebra de... É uma quebra. De contrato, assim, formal com o consumidor. Em questão de confiança. Absurda. E vocês não entendem por que a gente não curte vocês? Não. Por que será que a gente não tem confiança, né? Mostrar um trailer fake, né? E3 de um jogo que lança totalmente diferente e flopado. Mano. Como é que faz pra confiar em vocês depois disso? E ainda falam que vão cuidar do jogo por 10 anos aí ainda. É sério mesmo? É sério? É sério. Eu acho que daqui 3 semanas vocês esquecem esse jogo. Porque o cataclisma até agora nada. Já tá no M7. E o pior, White, é que Anthem. Você pega aí Anthem. O primeiro trailer era fake. Tinha algumas semanas de existência aquele trailer. E foi lançado lá na E3, né? Tipo, galera, compre Anthem. Você vai pré-venda de Anthem que vai ser foda. Aquele trailer tinha semanas de existência. Eles não sabiam o que fazer com Anthem. Desenvolveram Anthem. Nem tinha jogo. Nem tinha jogo. Não tinha nada. Desenvolveram isso a partir daquele trailer. E, mano, e se eu te contar que não é só de Anthem? Você sabia disso, White? Não. White, eu não te contei ainda. Eu tava... Saiu uns vazamentos de Need for Speed Most Wanted. Aquele jogo lá que você fica trocando carro instantaneamente, lembra? Aham. Mano, saiu o primeiro trailer original, o protótipo do Need for Speed. Sabe como que ia ser, cara? Como? Ia ser carros tunados, ia ter uma história, ia se passar em outro lugar. A gente ia poder, tipo, se esconder dentro de prédio. Ia poder fazer os carros capotarem. Ia ter, tipo, uma mecânica que ia prosseguir a história do Most Wanted 2005. E sabe o que aconteceu? Sumiu tudo. Sumiu tudo porque a Avril falou... Não vai dar tempo. Cortaram tudo isso. A EA tacou aquele trailer que a gente viu na E3 do Most Wanted. Sabe quanto tempo de vida tinha aquele trailer que a gente viu na demo da E3 do Need for Speed, cara? Tinha semanas. Eles desenvolveram o jogo também a partir daquilo. Por isso que o jogo é tão incompleto. Isso não é só de Anthem. É em Anthem, Need for Speed, Battlefield... Parece que todas as franquias da EA foram assim, cara. São pouquíssimos os estúdios, aparentemente, que tem a liberdade criativa de ficar lá produzindo de boas. Então, assim, é um absurdo o que tá acontecendo aqui. Eles fazem todas essas práticas abusivas. Eles cagam os seus estúdios. Cagam os seus jogos. Tudo pra poder ganhar um dólar a mais, um real a mais, um cifrão a mais. E aí perguntam por que que eles são vistos como vilões, cara. Meu, acorda, velho. Esse vice-presidente aí, executivo... Cara, é lágrima de crocodilo, velho. Ele fica passando aí que... Ai, tadinho. Eles vêm aí como vilão. A gente é bonzinho. Quantos milhões ele ganhou pra falar isso? Quanto de bônus você ganhou? Exata... Mano, os caras ganham bônus milionário no final do ano. O CEO lá tava ganhando o quê? 2, 3 milhões de dólares só por causa que fechou o ano bem, velho. Pois é. É um absurdo. Bônus. Isso é bônus. 2, 3 milhões podia estar sendo investido em comprar novo estúdio. Que nem a Microsoft tá fazendo. Que nem a Sony tá fazendo. Não. Vocês preferem investir aonde? Dinheiro no cu de vocês. Vocês enfiam nos executivos de vocês. Esse executivo aí tá triste como tá... Tá enxaguando as lágrimas dele com dinheiro. É lágrima de crocodilo. Então é um absurdo, cara. Porque a gente é consumidor. A gente tem o direito sim de ficar puto. Eu tenho o direito sim de vir aqui e falar tudo que eu tô falando. Pra ver se eles criam vergonha na cara. E começam a acordar pra realidade. Porque é sempre assim. Eles só acordam quando dói no bolso. A EA é foda, meu. A EA não tá se importando com a gente. A EA nunca dá o braço a torcer. Porque ela nunca fala que ela tá errada. Não é loot box. É mecânica de surpresa. É Kinder Ovo. Tá ligado? E ela sempre tá certa. A culpa não é das práticas dela. A culpa é do consumidor. Porque a gente não sabe o que a gente quer. E porque a EA tem um tamanho, tem uma escala muito grande. Me poupa, né, mano? O cara tá de zoeira comigo. O cara tá brincando comigo. Tá me chamando de idiota, velho. O cara desse tá chamando o público de idiota. Absurdo. Então, eu quero saber qual que é a sua opinião. Você que tá assistindo esse vídeo. O que você acha da EA? Será que você sabe por que a EA é tão odiada? Você sente dó desses executivozinhos da EA que são tristes porque somos odiados? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero ver. Eu quero ver como que vai estar a sessão de comentários aqui. Eu duvido que vai ter gente apoiando isso. Deixa a sua opinião nos comentários que eu tô curioso pra saber o que vocês pensam. Enfim. Não se esqueçam de se inscrever também. Clicar no sininho de notificações. Se você não perde nenhum upload nosso. Lembrando que a gente posta dois vídeos por dia. Então, não se esqueça de clicar no sininho. Enfim. Quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. Valeu.